Ô Lucas, é aquele velho? Pô Câmara 2, o quê? É isso, vai! Ai, você tá chegando perto dele velho! Aí, isso, isso, isso! Olá, que tal? Família, eu sou o Buk-Buk E não te quedes budeada dándole a like e se inscrevendo aqui na canal Número 5 As imagens que verás a continuación Son a clara representação de o aterrador que pode ser Explorar um lugar com um ambiente muito incomodo O seguinte vídeo é traído por dois chicos Que ao explorar uma casa abandonada Tuvieron um aparente encontro bastante perturbador O próximo. ADM, o que está? Atau na? Esse há no pinto. Rhi-hai. Rhi-hai,とか, ele fique aí, só eu ouro? Um, isso. Rhi-hai, eu sou oi. Estou muito bem. Résere. Mesmo. Isso. Colou. E Garcia? Uma estranha figura se asoma por um costado, este vídeo pode ser um dos muitos, em que parecia ser seu lugar antes de perder a vida. 4. O Sanatório Molly Stark é um lugar quanto menos tétrico, em que se reportaram incontáveis situações misteriosas. O canal de Burbex Hill trae uma exploração em que se nos mostra que tan aterradoras son las fauces profundas de este lugar. Quien sabe si era el ambiente tan claustrofóbico, lo que hacía que aquel chico se despegue a sentirá que había algo a cada paso que daba. Su temor solo se volvería aún peor, luego de ver que algo se manifestaba. Una misteriosa figura aparece enfrente de él, pero esta misma es tragada por la insaciable oscuridade. 3. Los muchachos del canal Explored Life se darían a la tarea de explorar, lo que en su momento fue una iglesia muy concurrida, la cual sufrió lo que para muchas otras iglesias, una maldición las hizo caer. O que é isso? É uma estatua. Olha a estatua. É uma estatua, cara. O que? O que está gravando? Sim. Não. Estou? É você, Paulo? Você está gravando? Come out. Você está gravando? O que está gravando? Ele está gravando a piano. Olha ele. Ele está gravando a piano, cara. Ele está gravando a piano. Ele está gravando a piano. Olha isso. É uma espécieza. O que? Ele está gravando a piano, cara. Wow. Luego de explorar algumas habitaciones e que o equipo pareciera sentir algo em elas, a real actividade começaria, creando um aura ainda mais pesado. Não na minha luz. Vamos ao finalizar. E aí, o pessoal. O que ele está gravando? O que ele está gravando? Algo encontró espacio en aquel sitio, algo se alejaba de la voluntad de Dios y logró ser capturada en video. Quisiera saber cuál es tu opinión, déjamela saber en los comentarios. Un canal conocido como Signos y Señales, contiene una grabación bastante peculiar, la cual parece apuntar a que la clave de triunfar con este tipo de videos, tiene un precio similar al de un infarto al corazón. Donde? Dois. Y, no, 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 no dois. Donde? C'mon. We here, we waiting. You got a whole crowd watching you bro, c'mon do something. Show you something, do something. que sounded like he was from back there too If it was back there we definitely from like out here. It wasn't from back here It sounded like it was from somewhere else in here. It wasn't like in the hall Sucesos aterradores pronto ocurrirían pero nada se compararía a lo que uno de ellos logró captar Aunque aquella figura estaba sentada, a duras penas la cámara lo llegaba a grabar haciendo que hasta que los chicos nos revisaron no pudieron percatarse Quizás aquello no era nada más que un alma en pena. Una persona que partió sin poder siquiera recibir perdón de dios. Apariciones como estas suelen suceder en sitios como este Número Increíblemente eres lo suficientemente valiente como para llegar hasta acá Antes de avanzar al primer puesto, reto de dejar tu me gusta, compartas en tu perfil y te suscribas La figura que ves ahora mismo fue la responsable de hacer pasar a los chicos del canal de cazadores de sombras Un auténtico infierno Un auténtico infierno Que que fue? O, 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 eso aqui? O que que es? O que que es? Mano! Tem como? Ah, aumenta ali, aumenta ali, aumenta, aumenta ahí Aumenta ahí más, ¿no? Que que es eso, mano? Podemos pasar ahí aquí, velho Ó, cámara 2 aquí Que? Mano Fica ahí, fica ahí, fica ahí Como, wo, como que año ya автомобil está ahí?! ¿Cá va a qué? Cá va a la para qué? Cá va a qué? Como que se m workshops ahí? Ohesus Parecia que incluso aquel muñeco estaba poseído O que verás a continuación, incluso parecía una forma de que aquello era una figura sin vida Luego de asistir a su compañero ante un aparente ataque de una fuerza sobrenatural El muñeco misteriosamente desaparece, pero la pesadilla solo estaba por comenzar Atento Entonces, vamos a ir a la Vamos Fecha aquí, fecha aquí Mano 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 Oh, oh Sai Fecha Mano Sai Sim, 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 sim. Mãe, ele não tá mais lá. Lucas. Mãe, caiu. Ele tava aqui, Lucas. Mãe. Mãe, caiu. Mãe, caiu. Caiu. O que está aqui? 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 O que está? O que está aqui? O que está? O que está aqui? O que está aqui? O que está? O que está aqui? A差不多 de riqueira 5持ições. O que está aqui? 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 Abertura